Olá pessoal, tudo bem meus queridos? Se Deus quiser tudo bem, né? Comigo também. Hoje nós vamos fazer moqueca de frango. É pessoal, é uma delícia. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo dessa moquequinha de frango que fica maravilhosa. E para essa moqueca nós vamos usar oito coxinhas da asa, duas colheres de azeite, uma colherzinha de café de sal, três dentes de alho socadinhos, dois tomates cortadinhos, meio pimentão amarelo cortadinho. Você pode usar o pimentão da cor que você quiser. Eu uso o amarelo que eu acho ele mais leve. E com meia pimenta, dedo de moça cortadinho, sem sementes. Salsinha, cebolinha e coentro a gosto. Uma cebola pequena cortadinha. Aí nós vamos colocar o nosso franguinho na fritadeira. É, para ele ficar sequinho. Aí a fritadeira já está aqui, ó, aquecida. Vou arrumar eles ali. E nós vamos levar para fritar, ficar bem sequinha. E eu mostro para vocês como elas ficaram. Pode ser a uns 200 graus a fritadeira, tá? Aí tem que ficar olhando. Vai ver a hora que ela estiver bem vermelhinha. A gente tira, né? Para a gente colocar no molho. Aí, enquanto a azinha está fritando, a coxinha, nós vamos fazer o molho aqui na panela de barro que nós vamos usar. Aí eu vou colocar o azeite. A panela já está bem aquecida. A panela de barro aqui na minha região tem muito, tá, gente? Colocar o alho. Vamos deixar dar uma fritadinha. Aí, depois que o alho tritar aqui, bem tritinho, nós vamos colocar também a cebola junto aqui. Aí, quando eles estiverem murchinhos, nós vamos colocar o tomate, o cimentão, e vamos deixar o molho ficar bem suculento para a gente colocar as nossas azinhas. Aí, pessoal, a cebola e o alho já estão murchinhos, tá vendo? E aí, nós vamos colocar aqui, ó, os tomates. O sal. O pimentão. E uma colherzinha de chá de colorado. Aí, nós vamos deixar aqui. Ele vai virar aquele creme delicioso para a gente colocar as nossas azinhas. Bem misturadinho, ó. Agora, nós vamos tampar a panela e deixar aqui. Pessoal, olha como ficou o molho, ó. A cremosidade. Olha. Não coloquei água nenhuma, porque o tomate já tem. Então, não precisa. Vamos misturar um pouquinho do cheiro em verde. Aqui. Assim mesmo. Coentro. Vamos misturar aqui para ter aquele sabor. E aqui, ó. As nossas azinhas já estão fritinhas, na fritadeira, bem sequinha. Não precisa torrar muito, porque elas vão para o molho. Para temperar essas azinhas, eu usei, ó, sal a gosto, pimenta a gosto, alho a gosto e uma colherzinha de páprica doce para dar essa corzinha nelas. Agora, nós vamos arrumá-las aqui no molho. Ó. Gente, essa moqueca é delícia, tá? Fica muito saborosa. Você come aquele arrozinho. Olha. Aí nós vamos deixá-las aqui por uns 10 minutinhos para elas pegarem esse sabor desse molho delicioso aqui. Aí, passado o tempo de 10 minutos, eu mostro a finalização dessa moqueca deliciosa, tá bom? Pessoal, passados os 10 minutos, olha como ficou nossa moqueca de frango. Olha. Que delícia. Faça o que vocês vão amar, gente. É muito gostoso. Olha. Agora, a gente joga com um cheirinho verde, a gosto. Ó. Está pronta a moquequinha para ser servida. Ó. Muito saborosa. Essa foi mais uma receitinha que eu fiz para vocês com amor e carinho. É, se inscrevam no canal, ative o sininho, dá bastante joinha aí para fortalecer o canal. e sejam todos bem-vindos. Vocês fazem parte da minha família. Um beijinho a todos e tchau!